Oi gente, tudo bem com vocês meu ovo tiroso? Ontem eu não aparecia, eu já sei, eu já sei que eu não apareci, botei só a fotinho pra vocês lá na comunidade avisando que eu não apareceria e que hoje eu estaria aqui. Gente, muita correria, muita correria, então não deu pra eu gravar pra vocês ontem, mas estou aqui. E até sábado, domingo, sobe e vai subir dois vídeos pra vocês, porque eu tenho algo extraordinário pra mostrar pra vocês, mas vai ficar pra amanhã. Então amanhã, bora combinar? Vamos combinar. Amanhã eu vou aparecer aqui de manhãzinha, mostrando essa novidade pra você, meu coração. E a tarde e amanhã eu volto, então, novamente. Então amanhã eu vou aparecer duas vezes aqui, na parte da manhã e a tarde. combinado. Ó, gente, estava eu, como eu era tranquila, tranquila, andando lá no Instagram, passeando pelo Instagram. Eu sigo L'Occitane, o Brasil, e L'Occitane é estrangeira também. E daqui a pouco eu rodando lá, tranquila, deitada na minha cama, falei, gente, voltei. E eu descobri, eu não sabia desse lançamento, que L'Occitane lançou uma fragrância que chama Pomares, gente. Pomares, Pomares nada. É no singular, tá aí? Pomares de flores, buquê. Esse bonitinho aqui, ó. Deixa eu, aqui, focou. Gente, olha só, é o lançamento agora pra esse fim de ano de 2022 de L'Occitane, o Brasil. Sim, ele é eau de parfum, tá vendo? Ele é um eau de parfum de 50ml. Olha essa caixinha aqui com a mais linda. Aí eu falei assim, quero, quero pomar de flores. Eu estou na vibe floral, gente. Eu entrei na minha vida. Dizem que a cada 10 anos nós mudamos tudo. Nós mudamos o jeito de se vestir, o penteado de cabelo, sem a gente perceber. Dizem que a cada 10 anos, pessoas por aí entendidas. Dizem que a cada 10 anos a gente muda totalmente. A pele muda. Você entra num outro como se fosse uma nova pessoa, renovada, sabe? Eu acredito muito, gente. Porque nos últimos... Depois dos meus 35, eu percebi o quanto eu mudei em questão olfativa e pra muitas outras coisas. Então, assim, eu acredito nisso, Brasil. A caixinha é fuleira. É aquela caixinha bem fuleirada mesmo, que não tem nada. Ó, e a bicha é mole. Então, assim, o L'Occitane, tu cobra caro, né, querida, nos perfumes. Então, vamos melhorar isso aqui, porque tá feio. Segue padrão natura, que tu vai se dar muito bem. Gente! O de parfum L'Occitane, o Brasil, 50ml, pomar de flores, buque. Esse bonitinho que vem nessa caixinha aqui, toda trabalhada, nas flores. Deixa eu diminuir isso aqui, porque eu acho que fica melhor. Ou não, né? Aí, foca melhor pra vocês. Thaís, mostra logo esse frasco, pelo amor de Deus. Você fica aí só falando, gente. Eu tenho algumas considerações pra fazer sobre esse perfume. O frasco é uma delicadeza, mas assim, ele é tão pequeno que dá desespero. Eu não gosto. Do fundo do meu coração, eu já comentei isso com vocês. Eu não compro fragrância de 50ml, de 30ml. Gente, eu não compro. Pra mim, não vale a pena pelo preço. Meu cabelo tá revoltado. Os cremes que eu tô usando nele, que eu usava antes de fazer as luzes, não tá dando certo. Tá pesando. Já passei por um bocado de creme de pentear. E o bicho, até eu achar um agora, gente, vai demorar um pouquinho. E ele fica assim, meio cagado, sabe? Olha só. Eu não gosto de perfume de 50ml, de 30ml. A gente não gosta. Porque assim, se eu for comprar, eu vou comprar o de 50ml ou de 75ml. Se você fizer as contas, vai dar lá, isso assim, nos importados. Porque o nacional costuma ser uma volumetria só. E tome. É essa volumetria só que a gente tem. Mas os importados, eles têm de 30ml, de 50ml. Alguns de 75ml e de 100ml. Se você for fazer as contas, eu gosto de comprar pelo menos de 50ml. E se você faz as contas, os de 50ml pro de 100ml. A diferença é de 200 reais, 210ml. Então, assim, eu prefiro comprar logo o de 100ml. Porque aí eu fico mais tranquila. Porque eu gosto das minhas muitas borrifadas. Quando eu vi um frasco desse aqui, eu falei, Jesus! Agora, olha isso aqui. Aí eu cheguei na loja, não tinha provador. Eu falei, moça, mas eu vou querer mesmo assim. Quando eu passei no caixa, eu quase caí das bundas. Gente, quase me deu um troço, literalmente, quando eu vi o preço desse negócio. Ele é um monte de parfum que ele veio nessa linha aqui, ó. É uma linha que eu gosto por demais, vocês estão vendo? Só que esses são os EDTs, que é o flor de limão. Esse aqui é o flor de carambola, que é o que eu mais amo. Eu tenho até backup desse bonitinho aqui. Tem o flor também de graviola. Não sou fã, mas eu deixo ele aqui na coleção só pra eu ficar olhando pra carinha dele. Mas o flor de graviola, eu não sou fã. Mas o flor de limão e o de carambola, eu sou apaixonada. Então, ele veio como o de parfum dessa linha flores aqui. Flor de carambola, flor de limão. E esse aqui é o pomar de flores. Então, assim, pelo nome você entende, né? Que já é muitas flores. Quando eu vi esse potinho desse tamanhinho, eu falei, Jesus, porque ele é assim, gente, ele é menor do que vocês estão vendo. Sem tampa, aí custa R$189,90. Chora. Chora, chora. R$50 ml. Um e de parfum, mas é R$50 ml. R$189,90. Gente, eu falei assim, o povo perdeu a mão, cara. Eles estão achando que nós ganham como, gente. Dá dinheiro em árvore, no fundo de casa. Tem uma plantinha que cresce e as folhas é dinheiro. É um absurdo. Mas, assim, bora falar, porque eu não gosto de botar preço em nada, tá, gente? Eu falo assim, eu falo brincando, mas é porque eu achei caro mesmo. Cara, não tem tampa. Porque isso aqui, pra mim, não é tampa, né? Eu já reclamei pra vocês e ele veio lotadinho. Ele tá vazando, mas é só porque tá lotadinho mesmo. Eu passei ele ontem e hoje, mas até dar uma esvaziadinha, ele vai dar uma vazadinha mesmo. Isso já aconteceu com outros frascos também. Isso, pra mim, não é tampa, tá, Brasil Brasileiro? Não é tampa, não. Então, assim, um frasco sem tampa de R$50 ml custa R$189,90, mas bora lá, um porfada fragrância. Eu estou usando esse perfume hoje, usei ele ontem. Vou falar uma coisa pra vocês. Ele tem lixia logo na saída. Uma lixia super viva. Sabe aquela lixia recém-colhida, deliciosa, madura, fresca? É essa lixia que tem aqui. Thaís, mas a lixia se destaca? Não! Ele tem rosas, gente. Rosas, a rosa da cor rosa. É isso? São pétalas de rosas. Então, é a pétalas de rosas que tá constante a todo momento nessa fragrância. Ele sai, ele tem uma bergamota, tem a nota de damasco nele também. Thaís, você sente? Não, eu não sinto damasco. Eu sinto que o damasco tá dando uma veludada e uma força pra essas outras notas, como as pétalas de rosa, que é uma floralidade bem leve. Ele tem bergamota logo na saída. Ele sai azedinho e assim ele permanece. Sabe aquele floral rosado, azedinho? É isso aqui, gente. Pensa num cheiro gostoso. Thaís, lembra algum? Calma ainda que eu não cheguei nessa parte. Tenha paciência, porque tu nasceu de quantos meses? Foi de nove? Eu não nasci de nove. Acho que é por isso que eu tô tão acelerada assim. Eu não nasci de nove não, gente. Eu quis nascer antes. Eu quis estrear cedo. Coitada da minha mãe. Ô, gente. Nós falamos uma coisa francês. Então, essa fragrância sai com uma lixia. Não há lixia super madura, não há um licor de lixia, nada disso. É uma lixia fresca. Sai com a bergamota. E essa bergamota, esse azedinho, permanece do começo até a secagem desse perfume, tá? Vai continuar esse lado azedinho. Tem esse damasco. Eu não sinto a fruta damasco. Eu sinto a veludada. É uma fragrância extremamente bem feita, extremamente aveludada, que tem cara de perfume importado. Cheiro de perfume importado. Essa frésia, ele tem a frésia e aparece bastante essas pétalas de rosas. A pétala de rosa, ela é a nota central. E as outras vêm contribuindo com essas pétalas de rosa. Não é à toa que ele é até rosinha, com um lacinho rosinha. Gente, é muito lindo esse frasco. E lá na base, ele tem sândalo e muskies. E o sândalo é uma madeira cremosa. Eu já falei isso com vocês. Então, essa fragrância, ela é toda veludada. Ela é toda bem acabada. Sabe aquela fragrância que não tem arestas? Não. É perfeita, assim, que se junta tudo, dá essa... É uma harmonia. Sabe assim, uma sinfonia perfeita. Esse perfume é assim, azedinho. Essas rosas, é como se fosse um óleo de rosa, sabe? Assim, uma delicadeza, gente. Uma delicadeza. Fixação e projeção. Ele é um eau de parfum, só que é assim, o L'Occitane. Um eau de parfum, pelo menos sete horas, né, Brasil? Não. Não é sete horas que ele fica. Ele fica em torno ali, ó, de quatro... Não, quatro não. Quatro também não. Vamos escolher a baralha. Ele fica entre cinco a seis horas. Seis horas no máximo. Isso foi na minha pele, nesse calor de deserto de Saara que tá fazendo aqui na minha... Porque tá quente esse Brasil. O frio foi embora. Despediu o louvado. Desajudou do produto porque eu não aguentava mais esse frio. Desde maio, frio. Fez frio em novembro. Começa de novembro. Fez frio aqui na minha região, gente. Eu, com meus trintas pra cima, eu nunca tinha visto fazer frio em pleno novembro. Na primeira semana de novembro fez frio, mas foi embora. Eu acho que ele não volta mais, não. Porque agora ele... Agora, agora o sol pegou mesmo. Então, assim, nesse calor escaldante, esse vestido aqui, que é um eau de parfum, ele fica... Os eau de parfum, gente, eles fixam muito bem. Só que eles não projetam como os EDTs, tá? Então, assim, eles fixam mais do que os EDTs. Normalmente, é assim que funciona os parfums. Eles fixam mais, mas eles não têm uma projeção muito longa, muito abrangente, muito longe de você. Porque os óleos essenciais no parfum é maior do que a composição do álcool, da água ali. Então, faz esse equilíbrio. Então, usou de parfum. Só que, gente, na minha pele, eu passo uma pele na roupa e eu passo minhas 15 borrifadas nesse perfuminho. Que dá até dó, porque vai acabar assim, ó. Num piscar de olhos. E o bichinho ficou entre 5 e 6 horas. E ele tem uma projeção até legal, até uns 40 minutos. Que as pessoas sentem assim, sabe? Depois, ele te envelopa. É um cheiro que... Eu tô aqui... Antes de começar o vídeo pra vocês, antes de passar no dorso da minha mão, Eu passei ele na roupa, eu sinto azedinho. Gente, é muito gostoso de sentir essa fragrância. Uma fragrância bem princesa, bem rosada, bem gostosa, azedinha. É isso que esse perfume é. Só que não vá se jogando aqui, achando que o bicho vai projetar 10 horas. Que esse cheiro de rosa, você vai levar pra trabalho. E você vai voltar do trabalho. E vai estar indo a resfri... Não, querida! Ele não é assim. Mas nós temos dois nacionais que, lá como eu falei pra vocês no início, Eles não tinham amostras lá, não tinham provador. Então, mesmo assim, eu comprei. Eu quase enfartei lá no caixa, quando eu soube que ele é 189,90, Porque eu não tinha prestado atenção nesse detalhe, Nesse mísero detalhe lá no site. E quando eu cheguei em casa, eu bati na minha pele e eu falei, Cheiro, eu te conheço. Cadê? Quem é você? Eu te conheço. Ele é uma junção de dois perfumes nacionais. Real, real. Não é uma coisa assim que ele lembra. Não, é a junção desses dois perfumes. É assim. Eita, cabelo abençoado, Jesus. Mas eu ainda vou achar um prêmio pra você. Até você voltar a gostar do seda. Ele é uma junção desses dois perfumes. E é a perfeita junção desses dois perfumes. Tá isso? De qual nacional? Esses dois aqui, gente. É muito. Ele sai muito parecido com o essencial exclusivo de Natura. Ele sai muito. Aqui no essencial exclusivo de Natura tem muita frésia. É um perfume que ele tem até um cheiro de sabor em pó. Que eu já falei isso pra vocês. Mas ali não tem. E eu vou explicar pra vocês por quê. Ele é lotado de magnólia. Que é uma floralidade azedinha. Frésia. E muito almíscar. E aqui, ó. O pomar de flores. Ele tem também essas notas. Ele não tem a magnólia. Não tá. A marca não diz que ele tem magnólia. Gente, mas eu tenho certeza que aqui tem magnólia. A magnólia, ela deixa o perfume azedinho. Então, assim, bem azedinho mesmo. Não só aquele azedinho da bergamota, do limão. Não. Sabe? Essa floridade, ela é azedinha. Como se fossem flores envoltas num suco de limão. É assim. E esse perfume, ele é desse jeito. Então, ele sai muito parecido. Muito parecido com o essencial exclusivo. Aí, só que assim. Lembra que eu falei pra vocês? Que aí a nota protagonista deste perfume são as rosas. As pétalas de rosas. Que aí, ele é aveludado. Ele é lindo, aveludado, maravilhoso. Como o Florata Rosé é. Então, ele é uma junção desses dois cheiros aqui. Eu fiquei triste? Fiquei e não fiquei. Porque eu amo esses dois perfumes. Então, eu não fiquei triste. É uma... Gente, é literalmente a junção desses dois perfumes. No meu olfato, na minha pele, ficou a junção. Do essencial exclusivo de Natura e do Florata Rosé. Sendo que as notas, as edinhas do essencial exclusivo, tá nele. E esse corpo de rosas, de pétalas de rosas, de óleo de rosa que tem o Florata Rosé. É aqui, gente. É uma fragrância super perfeita. Só que não vá pensando que vai fixar por ser hoje Parfum. Oito horas que ele não, pelo menos na minha pele, na minha região, não se portou assim. E ele é uma junção pra mim, na minha opinião. E eu passo aqui pra vocês, com toda a minha certeza, que ele lembra esses dois perfumes nacionais. A junção desses dois perfumes. Eu gostei. Eu esperava algo diferenciado por ser L'Occitane. Eles fazem a perfumaria deles, gente, em graça. E não é nada feito aqui, sabe? A maioria dos produtos vem de fora. A maioria não. Praticamente 100% dos produtos deles vem de fora. L'Occitane é muito assim, sabe aquela coisa? Tem gente que sonha ter um L'Occitane, tanto do Brasil aqui, como o L'Occitane de fora. Mas eu tenho várias fragrâncias, como eu mostrei pra vocês, ó. Eu tenho esses flores aqui, que eu sou apaixonada. Menos um. Eu tenho esse Olinda aqui. Não é Olinda de viver. Gente, esse perfume é maravilhoso. Eu tenho vários L'Occitane que eu amo. O Bromélia. Eu amo o Bromélia. Eu acho que eu nunca fiz resenha desse aqui pra vocês. O Vitória Red, eu também acho que eu nunca fiz resenha pra vocês. Gente, essas garrafinhas vintages, é tudo. Esses dois cheiros é maravilhoso. O Bromélia e o Vitória Red. Gente, que delícia. Já fiz a resenha do Ninfa das Águas pra vocês. Que é esse lindinho aqui, que lembra muito o My Lily de O Boticário, que foi descontinuado. Já fiz resenha falando sobre a semelhança com o My Lily descontinuado aí, ó. E eles têm um preço legal. Esse pequenininho, o bichinho, veio salgado. Mas, mas, eu gostei sim. Eu não fiquei assim com aquela decepção. Até porque eu gosto dessas outras fragrâncias nacionais. Mas eu imaginava que eles fariam, assim como eles fazem no Flor de Carambola, Flor de Graviola, Flor de Limão, o Vitória Regia, o Bromélia, que são cheiros muito característicos, muito autorais deles mesmo. Eu imaginei. O Linda. Ô, Linda. Eu, então, achei que esse também seria bem autoral. Mas, não. Eu não sei se é porque eu tenho muitas fragrâncias. Então, acaba que alguns, muitos lançamentos sendo muito igual a outros. Mas, eu fiquei feliz. Fiquei feliz porque é um cheiro que eu gosto. Eu só fiquei triste porque é 50ml e eu paguei R$189,00, né? Ai, Jesus da glória. Você vê que tudo subiu, né, gente? Vocês viram o preço do dólar ontem? Ontem, ontem, quinta-feira, o dólar bateu R$5,50, gente. Eu não via isso há muito tempo. Então, assim, é desesperador. É desesperador. Mas, é o que a gente tem. Ô, meu Brasil! Deus abençoe. Ai, deixa eu mostrar o botão. Porque o botão é novo, gente. Eu estava... Eu fui no feriado, dia 15 de novembro. Eu fui para São José do Rio Preto. Eu moro em Biriguiste. Eu estive em São José do Rio Preto no feriado. No shopping Iguatemi. E, gente, tem um quiosque lá de Maybelline. Eu, assim... Eu já fui apaixonada por Maybelline. Depois eu fui usando outras coisas. Mas eu passei nesse quiosque. Eu fiquei com vontade de trazer tanta coisa. Mas eu trouxe só dois batons mesmo. Esse aqui é o novos... Os novos batons. Mas eu trouxe só um. Ele chama Vinil, da Maybelline. É assim, ó. Eu peguei o nude. Porque vocês sabem que eu estou na vibe do nude, né? Esse meu é o 35. Tá vendo, ó? Ele é o número 35. Da Vinil Maybelline. Que é esse batom que eu estou usando. Eu não vou passar ele, gente. Porque ele é um batom de alta fixação, sabe? Ele só sai se você passar um no demaquilante e tal. Então, se eu passar por aqui em cima... Eu estou com medo de manchar. E ele tem um efeito gloss. Tá vendo? Ele tem um brilho de gloss. Mas, na verdade, ele é mate. Com um brilho. Como se fosse... Não é tanto brilho, né? Mas ele tem um viço de gloss. Então, esse é o batom vinil. Número 35. Que é uma novidade. São lançamentos de Maybelline. Gente, eu queria trazer todas as cores. Mas... O bicho custa R$129,90. Não dá, gente. Não dá. R$129,90. R$189,90. Não dá. Nossa... O meu salário não alcança. Ah! Ô, gente. Deus abençoe todos vocês. Fique com Deus. Fique com Deus. Perdoa eu que não vinha ontem. Mas amanhã eu pareço duas vezes. Vamos combinar, hein? Amanhã de manhã é amanhã à tarde. Eu estarei aqui. Enchendo o saco de vocês. Não. Enchendo o saco, não. Contribuindo para o seu dia ser mais feliz. E quem vai dizer o contrário? Ô, gente. Deus abençoe todos vocês. E com Deus. E amanhã eu estarei de volta duas vezes. Vai, vai. Já conheceu esse perfume? Me conta. Me conta. Se você conheceu, me conta. Eu acredito que tu nem sabia desse lançamento, né, minha querida? Assim como eu. Mas se você conhece, é uma pessoa antenada aí. Conta tudo para mim. Se você sentiu essa semelhança desse azedinho do essencial. Esse floral, esse lado com essas flores, essas pétalas de flores, óleo de rosas. Flores, não. Essas pétalas de rosas, óleo de rosa, que tem também no Florata, Rosete. Eu vou te, cara, conta tudo para mim, viu? Vamos conversando aí. A gente vai bater naquele papo legal. Aí nos comentários. Fique com Deus e até amanhã. Bye, bye.